Você Balançou Você pegou, toca uma banda Eu já balancei, ei Oh, oh, caí na gandaia Sou longa pra cair, vai tocar Vem, me faz balançar Um par de chinelo, uma canga, guitarra pra tocar Me tira daqui, me leva pra esse tal lugar As luzes da rua ou noite de estrela brilhar Oi, 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 eu queria sair e viajar Oi, oi, eu queria acordar na barraca da praia Oi, oi, eu queria fugir e me mandar Sou longa, eu balancei, ei Eu já me liguei, bate uma onda Você balançou, oh, onda te pegou Toca uma banda Eu já balancei, ei Oh, oh, caí na gandaia Sou longa pra cair, vai tocar Vem, me faz balançar Vem, ei, eu já me liguei Bate uma onda Você balançou, oh, onda te pegou Toca uma banda Eu já balancei, ei Oh, oh, caí na gandaia Sou longa pra cair, vai tocar Vem, me faz balançar Cidade, barulho, tem quem até gosta de garoa Me tira daqui e veram meu sonho numa boa Cadê a parada? Me leva pra ilha de canoa Oi, oi, eu queria sair e viajar Oi, oi, eu queria acordar na barraca da praia Oi, oi, eu queria fugir e me mandar Sou longa pra cair, eu já me liguei Bate uma onda Você balançou, oh, onda te pegou Toca uma banda Eu já balancei, ei Oh, oh, caí na gandaia Sou longa pra cair, vai tocar Vem, me faz balançar Ei, ei Eu já me liguei, bate uma onda Você balançou, oh, onda te pegou Toca uma banda Eu já balancei, ei Oh, oh, caí na gandaia Sou longa pra cair, vai tocar Vem, me faz balançar Ei, ei Eu já me liguei, bate uma onda Você balançou, oh, onda te pegou Toca uma banda Eu já balancei, ei Oh, oh, caí na gandaia Sou longa pra cair, vai tocar Vem, me faz balançar Ei, ei, ei